Fala aí galera, beleza? Bom, vou trazer esse vídeo de War, mas talvez em breve tô pensando em mudar, fazer mais alguns vídeos de... Ahn... Pô, eu fiz RTA hoje, cara, mas eu tô formando aqui nos 1500, como é que vocês podem ver. Tô usando umas comps meio... Depende, né? Às vezes... Ahn... Mas então... Mas é que bom, agora... Eu vi que eu, tipo, não preciso mais armar no 1200, acho que no 1500 dá pra ter uma boa base já, porque... Tem muita fight ainda que é fácil nos 1500 e tal. Ó... Vou jogar esse aqui agora, primeiro o cara não tem imunidade, então. É, talvez tá meio alto aqui. Deixa eu diminuir. Ahn... A gente vai usar aquele time de... Talvez seria até bom, velho, eu colocar. Foda, velho, não tem mais espaço. Hum... Ah, deixa, vai. O problema é usar a terceira skill, tipo, na frame, aí. Hum, é meio arriscado. Ele também pode usar a defense break na frame e a perna mata ela. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar esse aqui, só que em vez... Vamos usar uma lead diferente agora. É uma lead de speed, só que vai ter que ser o Galion nesse caso, porque ele alimenta o água. Então mesmo se ele tomar a defense break, eu terceira skill, ele não vai morrer tão rápido assim. Depois vai sobrar a perna. E ele vai ter que dar contra a perna. O primeiro time vai ser fácil, porque quando o cara não tem imunidade, esse primeiro time é que destrói. Até quando ele não tem strip. Eu acho, tipo, muito impossível perder com esse tipo de time. E aí . 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 A gente vai ter que começar matando O... Ah, não, é verdade Eu falei no começo que a gente ia começar batendo no Que o Molong podia fazer alguma coisa com o meu galho Não, não, a gente vai começar matando O Molong mesmo Caralho, eu acho que esse cara tinha Esse tipo de time que eu tô fazendo aqui é só pra caso de eu precisar da speed lead E eu acho que ele funciona, ele é safe Porque o meu galho é bem tank também, então Não vai morrer Tem, engraçado, os caras não tem strip sim O Warren que tem strip, só que Vai ser esse time aqui mesmo Tô pensando Eu poderia tentar outra coisa É, acho que eu vou tentar outra coisa aqui, não sei Eles vão todos socar na Rina mesmo, então Não tem problema Vou usar a Kali Lembrando que minha Kali é tank também, então ela não vai morrer pra o E do Ritesh E ela nem precisa de ser elite Porque ela tem 85 Então vai dar 100% nos monsters ali Esse time aqui a gente vai fazer o seguinte O cara tem speed lead, tem shield, que saco Não, acho que esse time não rola não O que eu faria aqui seria matar primeiro o Moon, depois sobrar só os dois Eu acho que pode dar certo isso aqui sim É, vamos lá É um time que eu nunca fiz antes, mas eu acho que tem tudo pra dar certo O Galion de speed lead aqui é porque eu não tô confiante no meu M7 Ele tem mais 174 de speed E se vai que tem um shield com mais speed que o meu M7 Aí eu tomo o stun no primeiro turno e eu perco no primeiro turno Então vamos evitar isso Uma ideia dos comuns só voltado pra shield Quer dizer, pra speed, mais CR, CD Ninguém faz comuns só de... Como é mesmo? De vida e velocidade, então Tudo bem De vida e velocidade, então De vida e velocidade, então De vida e velocidade Barry地ivity Então, passamos aí De vida e controller Ok, irmã Sim, vamos lá E aí Eu acho que isso De vida eesterol Eu acho que todo mundo É uma coisa De vida Eu acho que até parece um electric台秒 Então, sim Olha Uma coisa E missediva Eles Obrigado oscillator Quer자 京 Boa template O que é isso? 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 O que é isso?